Eu hoje venho-vos falar dos livros que li para o Sci-Fi Challenge. Não vou falar em pontos, não vou falar em nada dessas coisas, vou apenas falar dos livros, se gostei deles, se não gostei, se tenho opinião aqui no canal, todo esse tipo de coisas. Vou começar então por, vou começar pelo Hyperion do Dan Simmons, que foi uma leitura conjunta com a Sofia de The Daily Masses, que foi, não, que é a criadora do Sci-Fi Challenge. Eu gostei imenso deste livro, gostei imenso desta leitura, isto promete ser algo bastante bom e interessante. Tenho um vídeo de opinião sobre o livro, a Sofia também tem um vídeo de opinião sobre o livro, portanto, se quiserem saber mais, eu deixo por aí. O que ficou por acabar, que ainda foi começado no último dia do desafio, fantástico, foi aqui o The Fall of Hyperion, que é o seguimento do Hyperion. Porque isto, apesar do Hyperion Cantos ser uma série de quatro livros, os livros funcionam como, funcionam dois a dois. Vou dizer que funcionam como duas duologias, mas para que é complicar quando se pode dizer que eles funcionam, dois a dois. Depois, um outro livro que eu li foi uma BD, que foi o The Metabarons, ou Os Metabarões, do Jodor Drovski. É uma BD que tem oito volumes, eu li os oito volumes de uma assentada só e penso que a minha leitura também foi influenciada por esse motivo. Eu adorei a história, como história de ficção científica nota-se que vai beber a várias fontes e eu gosto quando isso acontece. E gostei também bastante do desenvolvimento da história. É um livro que é um bocadinho space opera, que me faz lembrar sempre de soap opera, portanto, telenovela. Um bocadinho, tem partes que são um bocadinho de telenovela, mas não deixa de ser, de entreter. Não deixa de ter partes muito giras, quase cómicas, quando tem os dois robôs a contar a história dos metabarões. Que quem começou a ler os primeiros volumes ainda não sabe o twist à volta dos robôs. Que eu achei que era um twist genial, sem ser nada de especial, era um twist genial de algo que as pessoas não estão à espera. E que eu tenho tentado não dizer, exatamente porque é giro, é descobrir esse twist. E pronto, é isso. Eu acho que não, é só não tenho opinião, sou aqui no canal. Depois, li também... Ai, falta-me aqui um livro. Bom, já vou buscar. Li também As 20.000 Legas Submarinas ou The 20.000 Leagues Under the Sea, do Jules Verne, do qual gostei muito mais do que estava à espera. Eu, quando vou ler o Jules Verne, acho sempre que não vou gostar. É algo que eu acho que nunca vou gostar, mas pronto. Gostei imenso. Gostei imenso de conhecer este... O Nautilus, certo? Exatamente. E o Capitão Nemo. Fiquei com curiosidade em saber mais o que eu disse sobre o Capitão Nemo. Talvez, num próximo Seifia Challenge. Obviamente que uma das razões de eu querer ler este livro é A Liga dos Cavalheiros Extraordinários, do Alan Moore. Esqueçam o filme. Apesar de não ser um mau filme, esqueçam. Porque se querem saber mesmo o que é que o Alan Moore escreveu, vocês têm que ler a BD. Porque... Porque sim. Porque sim. Depois, o... O End Punk, Ano 1, da Guerra das Pipas, também foi um livro que eu li para o Seifia Challenge. Foi... Uma ótima leitura. Tenho a opinião aqui no canal. Li este livro de contos do E.M. Forster, que é o The Machine Stops. Eu acho que o segundo livro é mais na... Bem, não é mais na onda de fantasia. Porque isto tem dois contos. O The Machine Stops e o The Celestial Omnibus. Mas, na verdade, o The Celestial Omnibus são mundos paralelos. Portanto, pode ser considerado também ficção científica. Eu, por acaso, estava a considerá-lo mais na fantasia. Mas há aqui coisas que estão quase... Depende de quem está a interpretar. Bom... Eu gostei imenso destes contos. Em particular, o The Machine Stops. Fez-me pensar um bocadinho no nosso dia-a-dia. E gostei bastante de o fazer. Dois livros que acabam por ser quase três. Do Ray Bradbury. Que eu não contei no formulário do Seifia Challenge. Mas eu vou mostrar. Porque eu, inicialmente, estava a lê-los. Porque eu achava que poderia encaixá-los aqui no Seifia Challenge. Mas, depois dos ler-as, fiquei na dúvida se faria sentido estarem aqui ou não. Portanto, um deles é aqui o Cemitério dos Lunáticos. Volume 1 e volume 2. Do qual eu postei bastante. É uma espécie de... Crime Noir, Hollywood dos Anos 50, O Mistério, Mortes. Portanto, este acho que foge um bocadinho mais à ficção científica. É estranho. Tem alguns elementos até que podem beber ao horrores. No caso deste Cemitério dos Lunáticos. Mas não acho que seja bem o Seifia. Também, anteriormente a este, eu tinha lido o... Não tenho aqui o nome. O Dead is a Lonely Business. Porque fazem parte de uma série. O Dead is a Lonely Business é muito estranho. Tem partes como quase oníricas. Mas também não acho que se entre aqui na onda da ficção científica. Portanto, depois de os ler, descobri que não fazia sentido estar a contá-los para o desafio. Mas que, de qualquer maneira, queria falar sobre eles. Something Wicked This Way Comes. Do Ray Bradbury. Ao que eu considero ficção científica. E a verdade é que tem algumas coisas estranhas. E tem uma máquina que faz rejuvenescer as pessoas. Portanto, nesse sentido, tem alguns elementos que podem ser considerados ficção científica. Mais do que, por exemplo, os outros dois que eu estava a mencionar anteriormente. Mas eu, por acaso, também não o contei no Excel que a Sofia vai tratar a fazer, ou whatever, não interessa. Não o contei, mas vou mencionar aqui porque é um livro que eu gostei bastante de ler. Ali mesmo no início, portanto, eu já o li em setembro, salvo erro. Mas também tem um problema que não é problema nenhum. É que isto também faz parte de uma série e é o livro do meio. Portanto, eu estou agora com muita vontade de ler o primeiro e o segundo. Para perceber porque nota-se... Apesar deste livro ser um dos mais conhecidos do Ray Bradbury, que é mais do que os livros que depois... O que vem antes e o que vem depois, eu achei que, em relação à descrição das personagens, que nós caímos um bocadinho de paraquedas. Não perdemos grande coisa da história à culpa disso, mas que se calhar, se leste os outros, poderia chegar a outro nível da história. Leio também aqui este livro que se chama The Wind's Twelve Quarters, volume 1, da Ursula K. Le Guin, é um livro de contos. Tem alguns contos que são efetivamente ficção científica e por isso é que o contei para o Sci-Fi Challenge. Tem duas outras que são mais na onda de fantasia. Mas a verdade é que a escarita da Ursula K. Le Guin está sempre ali no limbo entre as duas coisas. Um livro que ficou por terminar, que eu não contei, como lido, obviamente, mas que eu comecei a ler exatamente para o Sci-Fi Challenge, foi o Dune, do Frank Herbert, do qual eu estava a postar imenso. Apesar de só ter lido à volta de 100 páginas, mas está a ser uma excelente leitura e eu estou muito entusiasmada por regressar a este mundo. Foram estas as minhas leituras para o Sci-Fi Challenge. Na verdade, seja dita, eu não costumo... Eu sinto que não costumo ler muito ficção científica, mas que o Sci-Fi Challenge tem sido uma ótima desculpa para o fazer, também tem sido uma ótima desculpa para rechear as minhas estantes de livros de ficção científica ou de mudar de sítio alguns livros para ficarem todos na secção da ficção científica, que também é sempre uma boa desculpa para arrumar as tantes, porque é sempre uma boa desculpa. E tem sido muito bom participar e já estou a pensar quando é que vai ser a próxima... a próxima maratona, a próxima Sci-Fi Challenge, para escolher que livros é que vou ler, porque não me faltam agora, é livro de ficção científica porque vou ler. Pronto, enfim, é isso. E vocês participaram no Sci-Fi Challenge, gostaram do que leram, não costumam ler ficção científica, digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.